É uma emoção muito grande, né? Chegou o grande momento, a gente está aqui para tomar posse hoje e com certeza nós vamos fazer, junto com toda a nossa equipe, um trabalho de excelência para atender bem a população do Estado e fazer do Estado um Estado com uma qualidade de vida. Melhor para a sua população. O grande método, o meu grande desejo é esse.